Fala aí, meus amigos! Neste vídeo, nós iremos falar sobre serpentes peçonhentas. Eu não sou nenhum especialista da área, mas como aventureiro e sobrevivencialista, eu tenho a obrigação de saber, nem que seja o básico, para poder identificar as serpentes peçonhentas que nós temos no território nacional. Tá ok? Você que é mateiro, você que é praticante de técnicas de sobrevivência, de bushcraft, você que é aventureiro, você que é sobrevivencialista, tem a obrigação de saber o básico para identificar as serpentes nesses ambientes que nós iremos falar agora. Tá ok? São mais de 440 espécies de serpentes distribuídas nos seis biomas do Brasil. Entre essas 440, apenas 63 são venenosas. E entre essas 63, apenas duas famílias têm a capacidade de inocular veneno, que são as famílias Viperid e Elapid. Tá certo? Falando da família Viperid, nós temos três serpentes. Tá certo? Três tipos de serpentes. Abótrops, que são as jararacas. Por que jararacas? Porque só no Brasil existem mais de 30 espécies de jararacas. Tá certo? Distribuídas aí nas regiões do território nacional. Nós temos acrótulos, que são as cascavés. Tá certo? E nós temos as laqueses, que são as surucucus ou picos de jaca. Tá ok? Falando das bótropos, as jararacas, que você costuma encontrar geralmente quando menores, podem chegar até 1,5m de comprimento. Tá certo? Mas as menores você costuma encontrar geralmente nas margens de garapés, riachos, lagos, na margem de cursos d'água, porque elas se alimentam de animais menores. Tá certo? Como sapos e assim por diante. Tá ok? E as maiores você costuma encontrar dentro da mata mesmo, porque elas já têm uma necessidade de se alimentar de animais maiores. Não vou entrar na questão da peçonha, das serpentes agora. E a gente pode deixar isso para um outro vídeo. O objetivo aqui é apenas fazer esse bate-papo para mostrar as espécies de serpentes peçonhentas que nós temos aqui na nossa região, aqui no nosso território nacional, para que você possa identificar com uma facilidade maior. Tá certo? Então, essa é a Botrops. Tá ok? Uma jararaca. Que você consegue identificar que ela possui esses triângulos na extensão do seu corpo. Tá ok? Essas cores, elas podem variar de acordo com a região. Ao longo do tempo, é uma serpente que foi sofrendo mutações para que ela pudesse se adaptar ao ambiente, né? Para que ela pudesse se camuflar muito bem nesse ambiente. Tá certo? É uma serpente que possui fosseta l'oreal. Tá ok? É um órgão da família que a gente consegue identificar com uma facilidade muito grande que a serpente é peçonhenta quando ela possui essa fosseta l'oreal. É um padrão da família Viperid. Tá certo? E você consegue identificar esse órgão que fica entre o nariz e o olho da serpente. É a Botrops jararaca. Tá certo? Que é distribuída em grande parte do território nacional. Tá ok? Possuindo aí mais de 30 espécies. Beleza? Agora nós vamos falar da Crótulos. A Cascavel. Que é uma serpente que pode chegar até 1,60m de comprimento. Tá ok? E você costuma encontrar a Cascavel no Nordeste do Brasil, na região Sudeste e na região Sul. Tá certo? É um tipo de serpente que você não vai encontrar em mata fechada. Você vai encontrar ela nesses ambientes mais abertos. Tá certo? É uma cobra também que possui uma pessoa extremamente poderosa e deve ser muito respeitada. Tá ok? É uma cobra que possui também pequenas manchas. Algumas manchas, como você está vendo na imagem aqui. Algumas manchas pelo corpo, nesse formato. Tá ok? E o seu maior padrão de identificação é esse chocalho que fica na ponta da sua cauda. Então, essa é a Cascavel. Tá ok? Diferente da jararaca, das jararacas, a Cascavel é muito tranquila. Tá ok? E ela costuma dar esse alerta, balançando a ponta da cauda. Tá ok? Balançando a ponta do rabo, para alertar que alguém, se alguém estiver chegando próximo dela. Na realidade, a maioria das serpentes, elas têm esse procedimento de alerta. De balançar a ponta do rabo. Só que a Cascavel, a gente consegue identificar com uma facilidade grande, justamente por causa do chocalho que ela possui na ponta do rabo. Tá ok? Não é a quantidade de anel que você encontra na ponta do rabo que vai dizer a idade que a Cascavel possui. Tá certo? Na verdade, isso daí, cada anel desse que você encontra na ponta desse chocalho, nesse chocalho, é uma troca de pele que ela faz. Ela também possui Foceta L'Oreal. Tá ok? Como eu já havia dito, é um padrão da família Viperid, para você poder identificar, para você conseguir identificar, que é uma cobra peçonhenta. Tá ok? Que é uma serpente peçonhenta. E essa diferença que existe entre a Jararaca e a Cascavel é justamente a ponta do rabo. Tá ok? Que na ponta do rabo, a Jararaca possui a ponta do rabo lisa, a Cascavel já possui esse chocalho. Tá ok? Então, é uma informação básica de cada serpente, para que você realmente possa adquirir o conhecimento básico ali, e se aprofundar mais, se realmente tiver o interesse de saber. Vamos partir agora para Laquesis, que são as Surucucus, ou Picos de Jaca. Por que Picos de Jaca? Porque essas escamas, as escamas que ela possui, é muito parecido com aquele fruto. Para quem conhece, uma jaca sabe muito bem que ela é bastante... Ela possui aqueles microespinhos na sua casca, e é muito parecido com essas escamas da Surucucu Picos de Jaca. Ela também possui uma foceta L'Oreal, que é o padrão da família Viperid. Tá ok? É uma serpente que pode chegar a 3 metros e meio de comprimento. É a maior víbora que nós temos nas Américas. É uma serpente extremamente perigosa. Muito temida por quem conhece, pelo tamanho e pela quantidade de peçonha que ela consegue injetar, se ela realmente conseguir dar o bote em alguém. É uma serpente de mata primária. Dificilmente você vai encontrar uma Surucucu em uma mata secundária. Ela gosta de ficar mais isolada. É uma serpente muito tímida. E também, diferente da Jararaca, ela não é essa serpente tão agressiva. A Jararaca, você encontra uma Jararaca, ela é dando bote para tudo quanto é lado. A Surucucu não. Ela é mais na dela. Assim como a Cascavela, ela confia muito na peçonha que ela tem. Ela sabe do poder de destruição que ela tem se ela conseguir efetuar o bote ali na sua presa. Então são essas três serpentes. Só para ressaltar, voltando aqui na Surucucu, ela também possui esses triângulos ou losangos, se você conseguir olhar de forma circular pelo corpo. Só que a diferença da Surucucu para a Jararaca é que a ponta dos losangos da Jararaca são voltadas para cima e da Surucucu são voltadas para baixo. E mais uma diferença que você consegue identificar também é que na ponta do rabo da Surucucu você encontra uma escama alongada que parece ali o esporão de uma galinha. Ela não injeta veneno nenhum por aí, como algumas pessoas costumam dizer. Aquilo ali é apenas uma modificação que ela sofreu ao longo do tempo aí na sua evolução. Tá ok? É uma escama aquilo ali. Beleza? Então vamos lá. Família Viperide. Todas as serpentes possuem fosseta loreal. É um padrão para identificar que é uma serpente peçonhenta. Tá certo? Diferenciar entre os três tipos de serpente Jararacas possui a ponta da cauda lisa. Tá ok? A ponta do rabo você não encontra nada. É lisa. Tá certo? Cascavel você vai encontrar o chocalho. E a Surucucu ou pico de jaca você consegue, você encontra uma escama alongada que parece a unha, né? O esporão de uma galinha. Beleza? Então, essas três serpentes fazem parte da família Viperide. Tá ok? E da família Elapide, nós temos as corais verdadeiras. As corais verdadeiras possuem mais de 30 espécies distribuídas pelo território nacional podendo chegar a 1 metro de comprimento e é encontrada em floresta tanto primária quanto secundária. Também em lavouras você encontra duas espécies que são aquáticas e até mesmo em áreas urbanas. Existem algumas teorias que você consegue identificar a coral verdadeira da coral falsa apenas observando cores que a coral possui. Uma lista mais preta, próxima da branca e assim por diante. Eu não vou entrar nesse detalhe que a forma mais segura de você conseguir identificar se é uma coral falsa ou verdadeira é através da dentição do animal. Então, ninguém vai abrir a boca da coral para saber se é realmente falsa ou verdadeira. Entendeu? Ah, mas aí tem umas que só possuem uma lista preta e o resto do corpo todo é vermelho ou laranjado. Existem também falhas. Tá ok? Existem essas falhas algumas mutações que isso daí pode apresentar um risco muito grande para quem tentar se aventurar. É uma das serpentes que a gente tem no Brasil responsável por causar óbitos justamente porque é a serpente com a peçonha mais perigosa que a gente tem aqui no Brasil. Mesmo ela sendo tão pequena do jeito que é é uma serpente extremamente perigosa. Então, geralmente quem acaba morrendo sendo picado por uma coral são as crianças idosos ou bêbados. Porque é uma cobra muito dócil. Ela não dá bote se você tentar pegar. Tá ok? É até ruim ficar falando isso porque existem pessoas que vão que tem sei lá o que na cabeça e vão acabar querendo ir lá e pegar a cobra. Não cheguem perto do animal. Tá ok? Se ele tá no ambiente dele ali beleza deixa ele seguir o caminho dele. Se não tá liga pra alguém que conhece. Tá ok? Pra ir lá fazer a coleta do animal e despachar pra um outro ambiente. Mas não se arrisque tentar pegar nenhum tipo de serpente com a mão se você tiver dúvida. Tá ok? Pra que não coloque a sua vida em risco. porque se você tiver principalmente em um ambiente mais isolado onde você não consiga buscar socorro a tempo você pode se ver em maus lençóis. Tá ok? Então é basicamente isso. É uma serpente muito perigosa. Tá ok? Então se você encontrar deixe a bicha seguir o caminho dela. Não vou entrar também nos detalhes sobre acidentes com o animal. O que fazer porque o nosso vídeo já tá longo. mas nós vamos ter uma outra oportunidade pra conversar sobre o assunto. Beleza? Então vamos lá. Só recapitulando duas famílias de serpentes peçonhentas no Brasil. Tá ok? Viperide que é composta pelas jararacas surucucus e cascavés. E a família ela pide que você tem as corais verdadeiras. diferente da família das serpentes da família Viperide a coral não possui foceta L'Oreal. Tá ok? Mais uma vez os olhos dela são redondos e menores do que das corais falsas. Não se arrisque a tentar identificar uma cobra dessa pra tentar pegar com as mãos. Tá ok? Encontrar o animal também por aí dentro da mata certo? Ou em algum outro tipo de ambiente que você esteja não mate os animais. Tá ok? Que eles têm uma função muito importante no ecossistema pra que tudo possa girar. Tá ok? De acordo como tem que ser. Então vamos preservar aí a nossa fauna. Vamos continuar preservando aí pra que as gerações futuras possam também apreciar esses animais que nós temos essa oportunidade hoje. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou longo. mas eu espero ter agregado aí no conhecimento de vocês. Se você não for inscrito no canal se inscreve e ativa todas as notificações. E não esquece de deixar um like nesse vídeo e eu te aguardo na próxima. Um grande abraço.